Vamos cantar Nossa Senhora Pedir que ela passe à frente De todas as nossas necessidades O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Pro sagrado seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Pro sagrado seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Pro sagrado seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Pro sagrado seja minha luz Maria passa à frente Vem Espírito de amor Reacender a chama que se acabou Reinflamar os corações Com línguas de fogo Vem Espírito de amor Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor Como em Pentecostes Vem viver em nós Nos unindo a criação A Deus clamaremos Reiviar o vosso Espírito Senhor E renovar a paz da terra Vem enviar o vosso Espírito Senhor E renovar a paz da terra Vem viver em nós o primeiro amor Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor Reiviar o vosso Espírito Senhor Como em Pentecostes Vem viver em nós o primeiro amor Vem viver em nós o primeiro amor Vem viver em nós o primeiro amor Nos unindo a criação Renovai a face da terra, enviai, enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Tenho nome é Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas se eu te peço, livra-me do mal. Eu quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas se eu te peço, livra-me do mal. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, esse molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos pra se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, de Muzade. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva de graça, de Muzade. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Derrama sobre nós, Senhor, sobre esse Brasil lindo. Uma chuva de bênção, chuva de graça, neste sábado. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, esse molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos pra se produzir. Na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, de Muzade. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Derrama. Chuva, chuva de graça, de Muzade. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar. Derrama. Chuva de graça, neste lugar. Chuva de graça, neste lugar, venha. Chuva de graça, neste lugar. 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 Chuva de graça, este lugar. Ainda que eu passe pelos vales Penebrosos Ainda que em meio a um abismo Não retrocederei Habito sobre a proteção do Altíssimo Ele é meu refúgio Caíram mil homens, a minha esquerda e dez mil A minha direita, ficarei de pé A te louvarei, louvarei A te bendirei, bendirei Santo tremendo, forte, Deus fiel Em suas asas repouso encontrarei A te louvarei, louvarei A te bendirei, bendirei Santo tremendo, forte, Deus fiel Em suas asas repouso encontrarei Ainda que eu passe pelos vales Penebrosos Ainda que em meio a um abismo Não retrocederei Não Habito sobre a proteção do Altíssimo Ele é meu refúgio Que irão mil homens, a minha esquerda e dez mil A minha direita, ficarei A minha direita, ficarei de pé A te louvarei, louvarei A te bendirei, bendirei Santo tremendo, forte, Deus fiel Em suas asas repouso encontrarei A te louvarei, louvarei Acredito no amor deste Deus e teu Santo Espírito irá agir E não há nada que Ele não possa fazer Que o povo está aqui Pedir, recebereis Procurar, encontrares Pois quem bate a porta E não se abrirá E quem vê, receberá Se eu clamar as muralhas Irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas Irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas Irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas Se eu clamar as muralhas Se eu clamar as muralhas Irão cair Pelo poder do Senhor Pelo poder do Senhor Acredito Acredito no amor deste Deus e teu Santo Espírito irá agir E não há E não há nada que Ele não possa fazer Se eu clamar as muralhas 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 Irão cair Pelo poder do Senhor Pelo poder do Senhor Pelo poder fazer Palavra Ai Oh, 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 oh Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu ar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava, lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava Porque o importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Vai acontecer Um novo clamor neste lugar Eu quero estar mais perto de ti Pra te escutar Tua graça me sustenta Eu nasci pra te adorar Grito hoje para o mundo Teu amor me faz cantar Estar em tua companhia No melhor lugar não há Por isso, diante do Senhor Eu vou lutar Vou exaltar Vou bem dizer E adorar Eu vou curar Eu vou correr Eu vou correr Eu vou cumprir